Vem, eu já estudo, esqueço de nada A bunda leve das paixões, que vem de vento Correio chegando pra brincar no meu limpar Tudo no seu cabelo feito, minha vela ao vento E o sol parando nossas roupas voará Tu vens, tu vens, eu já estudo, esqueço de nada Tu vens, tu vens, eu já estudo, esqueço de nada Tchau! 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 Obrigado por assistir.